O que é que eu estou aqui é? O que é? O que é? Você não tem nenhum sentimento? Eu para a aula de educação. Você não sabe o que eu acho. Você não sabe o que ela fará me achar. Você não sabe o que tem no entorno. Eu não sei porque eu vou ter 18 anos. Eu não tenho nada. Você pode ter vindo pra eles. Certo. Inclusive, todo dia, você tem que ir. Você conversar com a polícia. Isso que você não é. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Não pode ser fechado, não pode ser fechado. Eu vou te dizer, não sei, não sei. O que é que eu estou falando? Você está aqui e sobrando? Mas, não temos uma moeda de dinheiro para ela. Não, ele... Meu povo, você vê, meu irmão, você sabe que ele tem o dinheiro para ela? Ele tem o dinheiro para 3, 4 anos, ele tem dinheiro para pagar os carros de dinheiro. Ele tem dinheiro para pagar os carros, ele tem dinheiro para pagar os carros... Ele tem dinheiro para pagar os carros... Não, 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 não. Meu Deus! Você não diz que nosultyão não é mandado. Você não diz que ele não diz que ele vai for mais poderá fazer isso. Quem é que você diz que ele não diz que ele vai for mais poderá fazer isso. Vou achar que ele mandou. Ele diz que você cumpre ou não é? Não, não, não. Você está na poluição. Eu não estou? Abel, você vai ponderes em casa. Por favor. Ele não está. Eles não estão te ilegando. A gente vai ponderes em casa e a gente arrabe a penderes em casa. Onde está a polícia. Eles vão me monitorar e ir nos cortes para tomar as partidas. Não estão em problemas. As pessoas estão esperando a gente. Eu vou falar que é o meu irmão, eu não conheço a primeira. Eu não conheço a primeira. Você vai amanhã para o meu irmão primeiro? Sim, isso é. Você sabe o que acontece? O professor, olha isso aqui. Eu não conheço aqui. Fala comigo. Você pode me dizer, mas eu não tenho nada de novo. Não, eu sei que é o meu irmão, eu quero que você me conheça. Eu quero que nós vamos para o meu irmão. Então, fala comigo. Eee! Ei! O que você vê? OK. Você está indo no instante. Você está indo no instante. E a ver se você vai, eu vou coxer. Coloque seu plástico no carro. Para que seja o carro você vai pagar dinheiro. Mas não vai encerram outro. Só não vou falar nada. Não não vamos fazer nada, então você vai encerrar outro carro. Eu enheci pro carro! Ok, Fange. É sobre essa a prática. Todos os companhios são provas. Então, eu quero dizer-me mais com mais coisa que te leva lá. Eu não acredito. O dias de quando sinusuna do matalão Do quilômetro ainda está na espera de então A gente jangan de fazer logo Noamas, eles quemam falar O dia mesmo, eles se deixam de comprar starred elas pessoas Elas pessoas vão receber a família O DOUcam A boat na altura their stellt um início Preciso mesmo O dia desisterecool increase Então, eu vou te dizer uma pergunta, se você pode ir para o primeiro lugar? Sim! Eles dizem que alguém, se não, você ganha seu dinheiro, você ganha seu ticket, você Você vai para a primeira vez, você vai para a primeira vez para todos, não para que apenas as pessoas que não recebem a casa. Então você já pagou a bola? Não, por favor, meu dinheiro, eu vou te dar para a primeira vez para você, mas eu vou te dar para você. Eu ganho toda minha conta. Ok, não tem problema, não tem que ter medo de me dar. Eu vou te dar dinheiro, você me dá? Olhe o dinheiro que você ganha, eu vou te dar dinheiro para você pagar, para comprar um outro carro e ir para a primeira vez para a primeira vez. Você está entendendo? Eu não tenho dinheiro para você. Se você não tem dinheiro para você, você está vendendo dinheiro para você? Para você manter dinheiro para você. Não tem transporte, você não tem dinheiro para você? Não tem dinheiro para você, mas não tem dinheiro para você. Ei, gente! Você está vendendo a transporte para você e ele disse que ele vai dar conta para você. Não é que você vai ficar ridícula e memorável. Não, não. Quando você chega para você, você não tem dinheiro para você. Porque não tem dinheiro para você. Eu vim aqui para o meu final, Josephine. Ele está vendendo esse carro aqui. Você está entendendo? E eu vou encontrar um carro para a minha bonita irmã para ir para a primeira. Você está entendendo? Porque esse filme é muito legal. Você está entendendo? Todo mundo está falando sobre isso. E depois de todo o trabalho, eu vou ir para a primeira. Você está entendendo? Sim. Eu também estou indo para a primeira. Meu nome é Jeff Tolbert. Eu vivo em Sudáfrica. E eu vi o trailer do filme. E eu decidi vir para a primeira também. Eu vou fazer o que você viu um carro. O que você viu o trailer do filme? Você não está dentro para ir para a primeira? O que você está fazendo isso? Ele está dando minhas rotas que... O que eu estou fazendo? Tem que ver o carro? O que você está fazendo isso? O que você está fazendo? No meu irmão. O trailer é um pequeno mensagem de cinema. onde mostra algumas partes do filme que diz o que o filme parece, ok? Então, não é como um carro de um traidor de movimentos, não é isso. Eu espero que você entende isso. Olha, eu sou a sister, e nós também estamos procurando para o filme. Então, o senhor, por favor, o carro também. Ok, 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 não se preocupe, não se preocupe aqui, você está me entendendo? Então, o senhor, o senhor, eu soube que eu estou aqui, um carro, você está me entendendo? Um carro, o senhor, eu vou pedir para você. Você disse que eu não tenho meu papel, eu vou largar para mim. Então, o senhor, eu vou levar para mim, para as pessoas, você está me entendendo? O senhor, eu vou dar para tudo, eu vou mostrar todos vocês, que eu vou fazer para vocês, para ir para o filme, ou para o filme, você está me entendendo? Eu vou fazer isso. Ok? Olha, o senhor, eu não estava indo para ver o filme. Mas como um labyrinth, eu vou suportar isso. O primeiro, o primeiro é que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não se preocupe. Você não pode fazer isso. Você está bem. Eu tenho certeza que eu vou fazer o primeiro. Mas eu tenho certeza que é o primeiro. É que é isso mesmo. Ou você não entende nele pra falar. Se ela você não tiver aí... Olha só, se você realmente deve checkar isso bem, Você saberá que vou fazer o primeiro, Ok! Ok, não tivessem a gente aqui, Mas você está aqui em uma garota, Você não sabe se explicar o primeiro, Você não conhece o primeiro, Você pode é jogar o primeiro do golfe. É o que você gosta, É o seguinte, Mas eu não vou fazer o primeiro primeiro, Porque todo mundo se vê que alguém está falando no primeiro, Mas eu não sei, Isso não faz tudo esses ricos Você não consegue ver que elas as ridiculizar as pessoas Porque você é muito rosa Você é muito brothel Não tem problema Eu sei que eu sei que eles me curtir tanto Quantos dias Eu não estou curtir todo mundo Mas porque eu falo O que as pessoas sonor E geralmente vocês podem dizer Eles não precisam fazer nada Para nada Então antes eles vão fazer o rio Eles vão fazer o rio Elesivos vão fazer O outro dia Eles vão fazer Então eles vãoindustrie Váh pó E aí A razão Quem está a razão Quem está a razão Quem está a razão Quem está a razão E o que acontece? Agora o que acontece? O que acontece? O que aconteceu? Não, eu não vou contar. Eu sou uma boa pessoa, né? Você é uma boa pessoa, né? Você conhecia uma boa, você conhece uma boaonde... Se você quando a uma pessoa morre, não vai te abencar? Não, eu não te falo. Não, eu não te falo com nada, não se esqueça de ross. O que as pessoas podem lutar, você não fazia isso. É porque você é um homem, a mãe, ela é uma esposa, porque ela morrela o homem. Muito bem, eu estou acolando... Ok, não tem nada. Ok, não tem problema, eu vou para o sol, então o carro vai, você está me vendo? Ok, eu vou para o sol, 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 eu vou para o sol. Oficial, você está fazendo parte da gente que está indo para Morrovia? O pessoal, você falou que está no povo que está indo para Morrovia, e todos eles que estão aqui, todos eles, são legítima de cidadãos da República de La Bura. De outro lado, eu falo, eu falo sobre os policiais, e todos eles, são cidadãos de este país, então você tem que me ajudar como um policiais, um policiais de lei, para lhe levar eles para mim. Por favor, eu vou para você. Você só me dá a franqueira? Você sabe que está a franqueira? Você não tem a franqueira? Esse carro tem um carro na frente e quatro atrás, e o que eu estou falando é milion, não é muito grande. Meu irmão, as pessoas gostam de plenso de flesho. Não me engano por meu lindo, sexy corpo. Eu me engano com meu corpo. Ok, 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 ok. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, e vocês verem. E você virar, vêm. Vem assim, vêm. Você tem que ver, não tem o terça de carro, não tem o mas sobre a norma daquilo que você pode ter. Resumo, não tem o que importe e importe. Para hoje eu vou liberar vocês. Precisamente verem você para de todos os materiais de deimbal e o que vocênehmen, o o valores de ferro, o cadastro, o carro, o o deimbalamento, tudo. Quando você vai voltar para o prédio, isso não acontece. Eles estão perguntando o que é que você acha que você faz isso? Então, pessoal, você está vendo aqui. Outros que estão fazendo isso em casa, eles vão ir embora para o lugar. Se você está fazendo isso aqui, ele vai ser feito isso em casa, eles vão levar você para o lugar e você pode tentar fazer isso, eu vou vir ao lugar para o lugar. Vocês estão entendendo? Até a próxima. Então, você está tchando ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, todos os outros estados estão aqui. E o cara de casa, não está aqui! E a siso? E a siso aqui? E a ma pepo? O que é isso aqui, ma pepo? Deixa eu jogar no outro lado aqui! Deixa eu jogar no outro lado aqui! My young lady, I think we have to cross that road and find a car. Excuse me, I knew it! I knew it! I knew it! A gun break down, a guy's gonna take a cell and cross the road. That's the last man who you have to get behind me. I swear you're being behind you. I swear you're being behind you. My inheritance is about your prerogance. I will fix it. I'm set to the house that you have to get in before you say that... Why? Why are you helping you? You're helping! This guy is doing it. I want to turn it back and spend it again. Não é para a polícia, você não pode fazer isso aqui. Você não pode fazer isso aqui. Você não pode fazer isso aqui para a família. Pugol, você é certeza que você não vai te assustar? Porque, eu não sei, se você não vai te assustar, você não vai te assustar. Você se assustará. Olha, eu já tenho uma reserva aqui, ok? Eu posso pagar para o seu V.I.P. ticket, se você não importa. Eu vou pagar o dinheiro. V.I.P. Eu não sei o que é isso. Essa é uma pessoa muito importante. Você tem uma sede especial. Eu vou pagar o carro para o carro. O carro já está. Eu já estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Não, eu estou cansado. Você está cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado, mano. Eu tenho de repente, mano. Eu vou pagar o carro de você, para você em alguma forma. Você não está muito louco? Você não é a pena. Ana, vai. Eu não vou pagar o carro para mim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto